Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhoras deputados. Em nome dos paulistas, eu solicito a atenção de todos para um assunto da maior relevância. Nessa semana, no dia 28 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. É uma ocasião de reflexão sobre esse grupo de patologistas, de patologias, estimado entre 5 e 8 mil tipos pela Organização Mundial de Saúde. Esse é um tema especialmente caro para mim, que durante meus cinco mandatos tenho ouvido associações de pacientes médicos e não médicos que são dedicados a essa causa. São Paulo é, sem dúvida, a referência nesse assunto, atraindo brasileiros e brasileiras de todos os pontos em busca desse diagnóstico e também de tratamento adequado. Aqui em São Paulo, estão os centros de referências reconhecidos em todo o mundo, como o Hospital das Clínicas, além de pesquisadores da USP, Unifesp e também outros centros de ensino que dedicam suas vidas à pesquisa de novos tratamentos e também de modelos de atendimento aos pacientes raros. Mesmo assim, aqui mesmo, as filas de espera por um geneticista chegam a um ano de espera e muitos pacientes morrem antes mesmo de alcançar apenas um simples diagnóstico. Há muito a ser feito nesse quesito com relação ao problema das doenças raras. E nós não vamos negar que existe uma luta muito grande e vários segmentos envolvidos nessa questão, mas ainda não conseguimos um resultado satisfatório. Mas também temos alguma coisa a comemorar em razão da luta de pessoas abnegadas, de mecanismos de organizações de saúde, de pessoas envolvidas diretamente em pesquisas que possam contribuir para melhorar essa situação. Hoje, de maneira especial, eu gostaria de parabenizar as iniciativas desenvolvidas pelas associações de pacientes que trabalham lado a lado com o Estado de São Paulo na busca de solução para os pacientes. Somente a participação popular associada à academia, a união de todos os poderes, a saúde pública e privada poderá responder de maneira apropriada a um problema de alta complexidade como a questão das doenças raras. Dessa união, surgirão alternativas viáveis que levem em conta os desafios do sistema público de saúde e as necessidades da nossa população, que ainda sofre com a falta de diagnóstico, falta de estímulo na questão das pesquisas, que fazem com que este problema ainda seja um problema grave no nosso país, principalmente no Estado de São Paulo. Peço agora licença para dirigir uma saudação especial ao amigo Antônio Dahrer, que é presidente da Casa Hunter. É uma instituição dedicada aos pacientes raros e seus familiares, que têm dedicado a sua vida a essa causa. Neste momento, ele está concluindo a construção do primeiro centro integral de raros em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, e que em breve também terá uma unidade aqui no Estado de São Paulo, graças à sua luta abnegada durante anos, fazendo com que a população possa ter minimamente um atendimento adequado com a sua contribuição, com a sua participação e com a sua luta. Saiba, Tony, que em nome da população do Estado, acompanhamos a iniciativa com especial interesse e torcemos para que logo o Estado de São Paulo possa dizer alto e claro que aqui os pacientes com doenças raras têm de fato de direito o seu espaço garantido. Que esse dia 28 sirva de vitrine para esse importante debate das doenças raras. Aqui no meu mandato como deputada estadual, tenho me empenhado através de frentes, audiências públicas, participações, debates, discussões, empenhadas em poder ajudar para que esse problema das doenças raras possa ter mais investimento para que nós possamos minimizar o sofrimento da população, principalmente a mais carente, que sofre com essa questão e por falta de recursos. Então, o nosso trabalho aqui, eu quero ratificar meu compromisso de continuar nessa luta junto à saúde pública do Estado de São Paulo para que essa situação das doenças raras possa efetivamente, com ações afirmativas, receber o tratamento adequado para minimizarmos o sofrimento da população que sofre de doenças raras, bem como todos os seus familiares que são diretamente atingidos por essa questão. Boa tarde a todos. Muito obrigado, nobre deputada Maria Lúcia Amari.